Olá sejam muito bem-vindos ao canal Profeta das Orações. No vídeo de hoje vamos fazer 7 orações para São Cosme e Damião, santos do dia. Vamos rezar? Cosme e Damião eram dois irmãos gêmeos nascidos na Península Arábica por volta do ano 260 d.C. A história conta que eles eram médicos e tratavam dos doentes sem cobrar, pois eram muito devotos e religiosos, ajudando quem precisava pela fé. Eles passaram a tratar dos doentes sem cobrar as pessoas menos favorecidas. Durante suas vidas, eles conseguiram curar pessoas tanto pelos seus conhecimentos científicos como pelo poder da fé e da oração, que acreditavam verdadeiramente. Entretanto, o imperador Diocleciano iniciou uma perseguição a todos os cristãos e acabou por prender São Cosme e Damião por acusação de feitiçaria. Eles foram torturados e condenados à morte por apedrejamento e flechadas. Mas ao fim da pena, os irmãos permaneciam vivos. Então, o imperador ordenou que eles fossem queimados em praça pública. Mas por milagre divino, os irmãos não queimavam. Já revoltado e certo de que eram feiticeiros, o imperador ordenou que eles fossem afogados, mas anjos de Deus os salvaram. Mas o imperador não se deu por satisfeito nem aceitou todas as provações que Deus deu da divindade destes homens e mandou que cortassem suas cabeças. Assim, os irmãos faleceram, mas foram elevados por Deus a santos. Na religião católica, o dia de São Cosme e Damião é em 27 de setembro. Oração a São Cosme e Damião pelos enfermos São Cosme e Damião, protetores dos enfermos, neste momento de fé, a vós nos dirigimos. Com amor e devoção, pedimos vossa intercessão, para curar nossas dores e aliviar a aflição. Com vossos dons divinos, ó santos irmãos, rogamos por saúde e paz em nossos corações. Que vossa luz e sabedoria nos guiem sempre, e que em vossas bênçãos encontremos alento. São Cosme e Damião, médicos celestiais, ouve nossas preces, atendeia aos nossos sinais. Com gratidão e esperança, a vós nos entregamos, amém, que assim seja, vosso nome exaltamos. Oração a São Cosme e Damião, para proteção e bênçãos. Reze com muita fé. São Cosme e São Damião, por amor a Deus e ao próximo, consagrastes a vida no cuidado do corpo e da alma dos doentes. Abençoai os médicos e farmacêuticos. Alcançai a saúde para o nosso corpo. Fortalecei a nossa vida. Curai o nosso pensamento de toda maldade. A vossa inocência e simplicidade ajudem a todas as crianças a terem muita bondade umas com as outras. Fazei que elas conservem sempre a consciência tranquila. Com a vossa proteção, conservai o meu coração sempre simples e sincero. Fazei que eu lembre com frequência estas palavras de Jesus. Deus, deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino do céu São Cosme e São Damião. Rogai por nós, por todas as crianças, médicos e farmacêuticos. Amém. Oração para amor. Reze essa oração a São Cosme e Damião no íntimo do seu coração e, enquanto reza, mentalize as coisas boas da sua vida. Peça que o amor chegue até você pela intercessão de São Cosme e Damião. Amado São Cosme e São Damião, em nome do Todo-Poderoso. Eu busco em vós a bênção e o amor. Com a capacidade de renovar e regenerar, com o poder de aniquilar qualquer efeito negativo. De causas decorrentes, do passado e presente, imploro pela perfeita reparação do meu corpo e diga nome dos seus familiares. Agora e sempre, desejando que a luz dos santos gêmeos esteja em meu coração. Amado São Cosme e São Damião, eu prometo que, alcançando a graça, não os esquecerei jamais. Assim seja, salve São Cosme e São Damião. Amém. Oração pela intercessão de Cosme e Damião. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que a vossa proteção, Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero, para que sirvam também para mim as palavras de Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. São Cosme e Damião, rogai por nós. Oração para São Cosme e Damião pela cura de doenças. Ó, São Cosme e Damião, irmãos amados, nesta prece, a vocês rogamos, consagrados, protetores da saúde e da cura divina, derramem suas bênçãos sobre esta sina. Com mãos que curavam e corações puros, ajudem-nos a superar estes apuros, na luta contra a doença e a dor, seu poder nos encha de vigor. Com fé, pedimos, olhem por nós, na batalha contra o mal. Sejamos vós, guia e conforto em tempos difíceis, nossas almas e corpos sejam invencíveis. Compartilhando amor e compaixão, São Cosme e Damião, nossa salvação, livrai-nos de males que nos assolam, e em vossas asas, nossas vidas escolham. Neste momento de humildade e fervor, pedimos com devoção, com todo ardor, São Cosme e Damião, médicos celestiais, curai-nos, livrai-nos de males mortais. Comunhão com o Divino, abençoai-nos, nossas dores e enfermidades, afastai-nos, que a luz da cura e da saúde nos guie, em nome de vossa graça, assim pedimos e pedimos. Amém. Oração a São Cosme e Damião para a proteção dos filhos Amado São Cosme e São Damião, em nome do Todo-Poderoso, eu busco em vós a bênção e o amor. Com a capacidade de renovar e regenerar, com o poder de aniquilar qualquer efeito negativo de causas decorrentes, do passado e presente, imploro pela perfeita reparação do meu corpo, dos meus filhos o nome dos filhos e de minha família. Agora e sempre, desejando que a luz dos santos gêmeos esteja em meu coração, vitalize meu lar, a cada dia, trazendo-me paz, saúde e tranquilidade. Amado São Cosme e Damião, eu prometo que, alcançando a graça, não os esquecerei jamais. Assim seja, salve São Cosme e Damião. Amém. Ao alcançar a graça, faça um bolo ou ofereça uma festa às crianças de rua, orfanato ou creche. Obrigado por rezar conosco. Compartilhe essa oração e nos ajude a evangelizar. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like ou gostei para que o YouTube entenda que esse canal é importante para você e nos incentiva a gravar mais e mais vídeos como esse.